A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Salve Maria! Mês de Maio, Mês Mariano. Mês de Maio, onde comemoramos o segundo domingo, o Dia das Mães. Que mês maravilhoso, em que podemos refletir um pouco sobre a vocação maternal. Sim, esta vocação linda que muitas vezes não conseguimos nem mesmo expressar e ao mesmo tempo é tão fácil dizer que o amor de mãe, a presença de mãe, reflete o próprio amor de Deus. Genuíno, entregue, doado até as últimas consequências. Infinito, nunca acaba. Que amor grande! Quanta lindeza tem essa vocação maternal. E aí, nós quisemos trazer para todos vocês hoje um pouco desta realidade. De uma forma que vocês possam compreender aí a maternidade de várias formas, de várias vertentes. E aqui hoje está, ao meu lado, a minha mãe, Maria Afonfina. Bem-vinda! E aqui do meu outro lado, a minha irmã, Viviana. Bem, ao início desta conversa, queria deixar bem livre para que a minha mãe falasse um pouco sobre a vocação maternal. O que é para a senhora ser mãe, ter tido esta vocação tão grande? Bom, sou muito grata a Deus por ter tido duas filhas maravilhosas, que Deus me deu, me concedeu. E uma se casou, teve três filhos maravilhosos, três netos maravilhosos que eu tenho. E, depois, a outra seguiu o caminho de ser religiosa. Para mim, foi muito gratificante. Sinto muito realizada, feliz por tudo. Por ter tido essas filhas, graças a Deus. Não sei como agradecer tanta graça, tanta felicidade que eu tive. Sou muito realizada, feliz por tudo. E nós é que agradecemos, não é? Tanto dom maravilhoso. Ter uma mãe, como temos, sendo conduzidas no caminho da santidade. E aí eu pergunto agora para você, Viviana. O que é a vida de oração de uma mãe? O que é a presença da oração na vida de uma mãe com relação aos seus filhos? O que você teria a dizer? A oração é a base, ela é toda. Sem a oração nós não podemos nada. As mães, sempre a intercessora maior, pelos seus filhos, pela família, pela vida que nós levamos. Sem a oração nós não vamos a lugar nenhum. Nossa Senhora está sempre ali junto com a gente, dando as direções, dando as diretrizes para que a gente consiga ser exemplo. E, sobretudo, sem a oração do terço às santas missas, nós não conseguimos dar orientação para os nossos filhos também. Porque o nosso mundo hoje, ele exige muito isso. A gente precisa ter discernimento para dar uma direção para os nossos filhos, porque cada dia está pior a situação. O mundo exige muito isso. Então, a gente precisa ter a oração, tem que estar apegado mesmo com Deus, com Nossa Senhora. E é através da oração que a gente consegue isso. E a gente tem exemplos de pessoas que não fazem essas orações, não têm essas entregas das suas famílias, dos filhos a Deus. A disseminação mesmo das famílias, da gente ver filhos nas drogas, em diversos tipos de vícios. Então, isso é muito triste. E quando não se tem essa busca de oração do pai, da mãe, estar orando, intercedendo pelos filhos, pela família, tudo fica muito mais difícil. Claro que a gente passa pelas dificuldades, não é que a gente reza e que não vai acontecer nada na nossa família, com os nossos filhos. O caminho da santidade passa pela cruz. Exatamente, mas se torna mais leve o fardo, o fardo se torna mais leve, sim, para a gente conseguir prosseguir. E é isso. De fato, o ser mãe é um dom também exigente. Mas esse coração alargado, esse coração magnânimo, faz com que nós podemos sentir este amor que não tem explicação. Então, talvez de uma forma simples, a gente escute assim o que é ser mãe, mas no fundo, no fundo, acaba sendo um mistério para as próprias mães. Acaba sendo um mistério muito grande. Na minha vida não é diferente. O ser mãe também aqui está presente, na vocação religiosa. E eu posso sentir isso tantas vezes. Quantos filhos espirituais são gerados? Quantas pessoas eu posso considerar como filhos espirituais? Que os trago todos os dias, na Santa Missa, no altar de Nosso Senhor, nas minhas orações diárias, alimentando tantas pessoas que me pedem oração. Então, viver essa maternidade também, para mim, é um dom precioso. Então, poder também manifestar esse amor de Deus, para com todos aqueles que necessitam. Então, um dom magnífico, em três vertentes diferentes. Nós queremos louvar a Deus por esse dom maravilhoso e desejar a você, mãe. Um feliz Dia das Mães! Um feliz Dia das Mães! Um feliz Dia das Mães!